A Prefeitura de São Paulo decidiu isolar prédios com risco de desabamento na região da Cracolândia, no centro da cidade. 55 edifícios invadidos estão na rota das mudanças. 20 serão demolidos nas próximas semanas e 35 que foram tombados passarão por reformas. Durante mais de 30 anos, a região da Cracolândia em São Paulo tem sido um sério problema para os governantes com os vendedores e usuários de drogas, que dia a dia aumentam a insegurança para quem passa por lá. Até 2017, eles se concentravam em um único local, mas uma operação policial espalhou o Crac para várias ruas. Agora, a Prefeitura e o governo do Estado decidiram unir forças para revitalizar o centro e levar os usuários para tratamento, apesar das manifestações contrárias de grupos ativistas pelos direitos humanos.